Como se for a brincadeira de roda Jogo do trabalho na dança das mãos O suor dos corpos na canção da vida O suor da vida no calor de irmãos Como um animal que sabe da floresta Redescobrir o sal que está na própria pele Redescobrir o doce no lamber das línguas Redescobrir o gosto e o sabor da festa Vai o bicho homem fruto da semente Renascer da própria força, própria luz e fé Entender que tudo é nosso sempre esteve em nós Somos a semente, a duvente voz Não tenha medo, meu menino povo Tudo principia na própria pessoa Vai como a criança que não teme o tempo Por se fazer é tão prazer Que é como fosse dor Como se for a brincadeira de roda Jogo do trabalho na dança das mãos O suor dos corpos na canção da vida O suor da vida no calor de irmãos Lá, 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 lá Como se for a brincadeira de roda Jogo do trabalho na dança das mãos O suor dos corpos na canção da vida O suor da vida me calou de nós